Reserva da equipe de Tatuí. A batida pro gol! Agora perde a bola, tem a chance, o Henrique ganhou, vai fazer, bateu pro gol! A equipe do clube de campo tem a chance, agora vai fazer, bateu pro gol! Tá no jogo o clube de campo. Golaço pro gol! Nacional, o Wilson que vai fazer, golaço! Gol! O Wilson que vai fazer, o Ricardinho vai fazer, um golaço, bateu pro gol! 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 Gol!